E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma triste e lamentável notícia acaba de nos chegar desse grande apresentador Márcio Garcia e orações pelo Brasil afora são pedidas, vejam só, o estado grave após Covid-19 nunca levei a doença tão a sério, diz Márcio Garcia após pedir orações ao seu pai. Bem, o apresentador da TV Globo, Márcio Garcia, usou as redes sociais para pedir uma corrente de orações para o seu pai, Carlos Alberto Tavares Machado, que permanece internado em Juiz de Fora, em um hospital da Unimed com um quadro grave de Covid-19. No vídeo de pouco mais de dois minutos, o apresentador lembrou que recentemente pediu orações para o sobrinho que sofria com câncer e o garoto foi curado. Meu pai foi entubado, não é fácil para um homem da idade dele passar por isso, muito menos para a família ter que conviver com isso, disse ele. Nessa segunda-feira, dia 16, Márcio Garcia fez um desabafo e admitiu que subestimou o novo coronavírus. Eu confesso que muitas vezes fiz pouco caso do Covid, achei que não era tão grave, enfim, sempre claro, tomando meus cuidados, mas nunca levei tão a sério essa doença. Acho que muita gente passa por isso, até ter um caso muito próximo como eu estou tendo agora com o meu pai. O apresentador pediu energias positivas para que Carlos possa superar essa situação. Estou passando por aqui humildemente para pedir uma corrente de orações para vocês, em nome dele. Só estou fazendo isso porque realmente a gente não tem mais o que fazer. A gente está contando com a equipe médica, que é excelente, e a gente está aqui orando pelo meu pai e a equipe médica. Se você tiver um tempinho e fazer uma oração para ele, eu ficaria grato, de coração, finalizou ele no vídeo, que causou muita tristeza nos fãs. Mas eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Mas não se esqueça de deixar a sua mensagem de apoio a esse grande apresentador. Se inscreva, ative as notificações e deixe o seu comentário. Bem galerinha, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.